Greve dos caminhoneiros, greve que acabou, mas não acabou, tudo isso que aconteceu aí com essa greve está ameaçando a realização da Maratona do Rio de Janeiro e a de Floripa. Nesse final de semana eu fui para Bento Gonçalves para participar da Wine Run e foi muito legal e também nesse final de semana, no domingo, aconteceu a meia-maratona de Santos, uma prova biologiada. Está começando mais um Corrida No Ar News. News! News! Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida No Ar, meu nome é Sérgio Rocha, isso aqui é o Corrida No Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida e hoje é dia que dia hoje, hoje é segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. A grave dos caminhoneiros durou pouco mais de uma semana ontem e ontem mesmo o presidente Temer anunciou, quer dizer, anunciou não, cedeu a todas as pressões e atendeu praticamente todas as exigências, então, teoricamente, tinha que ter acabado hoje tudo, os caminhoneiros iam voltar para o trabalho, iam ficar tudo bem, iam ter combustível para todo mundo, mas aparentemente não é o que está acontecendo. Além do mais que o negócio da liderança desse movimento ser meio pulverizada, não tem meio que um líder, um cara que responda por todo mundo, né? A gente não sabe se a coisa vai se regularizar até quarta-feira, porque na quinta-feira, dia 31, começa a entrega dos kits, né, meu amigo? Então, a partir disso, a gente fica com um monte de será, assim na cabeça, sabe? Será? Será? Vamos aos serás dessa questão. Muita gente vai para o Rio de Janeiro a partir de outras cidades viajando de avião. O Santos Dumont está com problemas de abastecimento, já teve vários voos cancelados hoje que iam para o Santos Dumont. O Galeão não tem problema de abastecimento de querosene de aviação, mas o problema também parte dos aeroportos de onde essas pessoas virão. Será que eles vão conseguir decolar para o Rio? Outras pessoas também pretendem ir de ônibus ao Rio de Janeiro. Será que vai ter ônibus para ir para o Rio de Janeiro com combustível? Outras pessoas que moram na região ou mesmo São Paulo pretendem ir para o Rio de Janeiro de carro. Será que elas vão ter combustível para ir para o Rio? E se chegar no Rio, será que eles vão ter combustível para voltar para suas casas? Também tem a questão do transporte lá do aterro do Flamengo para a largada da meia-maratona e da maratona, né? Porque esses ônibus, em geral, são cedidos pela prefeitura. Será que a prefeitura vai ceder toda aquela cacetada de ônibus para transportar o pessoal para a maratona e para a meia? Porque é muito ônibus e muito combustível. Será que não vai ter problema com isso? E se a pessoa não quiser usar o transporte oficial ou se o oficial tiver problemas, o BRT vai estar funcionando? Porque nesses dias está funcionando lá com 40% da capacidade. Será que os cariocas vão querer usar os carros para ir para a prova? Porque complica também, né, meu? E se a pessoa não quiser usar o transporte oficial, não quiser usar o BRT, não quiser usar o próprio carro, e quiser usar o Uber 99 ou mesmo o táxi? Será que esse pessoal não vai querer escorchar os caras com taxa por fora? Não, vou deixar aqui por fora e eu cobro 150 conto para te levar para a largada. Porque isso rola normalmente nos outros anos. E tudo isso a gente não pode esquecer da logística da prova, da organização mesmo da prova, do pessoal que trabalha na organização, que usa transporte da própria organização para fazer. O ônibus que leva o pessoal aos staffs, distribuição da água, dos isotônicos, construção de pórtico, a arena de largada, arena de chegada. Tudo isso depende de transporte de caminhão. Será que vai dar tudo certo? Vamos lembrar que a organização disse que tem 38 mil pessoas inscritas no 42, 21, 10 e 6 quilômetros. Cara, é muita gente envolvida, tá? Eu espero sinceramente que tudo se resolva até quarta-feira e eu estou torcendo muito por isso. Porque no meu caso eu estou me colocando nas pessoas que treinaram pra cacete para essas provas, né? Pessoas que focaram totalmente para o planejamento, compraram tudo com antecedência e podem ter o seu sonho arruinado por uma coisa dessa, saca? O problema é que também pintou um lance aí que talvez os petroleiros entrem em greve a partir de quarta-feira, parando só no dia 1º de junho. Cara, isso pode atrapalhar de novo o abastecimento de combustíveis no país e, puta, cara, deixar a situação mais complicada ainda do que já está. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da prova e eles mandaram pra mim o mesmo comunicado que eles colocaram nas mídias sociais, que é o seguinte. A organização da Maratona do Rio confirma a realização da prova. Estamos acompanhando os desdobramentos relativos à paralisação dos caminhoneiros e as medidas para a realização do evento estão sendo tomadas em todos os âmbitos para que a prova não sofra impactos. Manteremos todos informados em nossos canais oficiais. Olha, eu achei que faltou um pouquinho conversar com os corredores que estão desesperados, cara. Olha, eu acho que um pouquinho de solidariedade não faria nenhum mal, né? Mas, pelo menos, já é uma coisa. Olha, tudo que eu falei sobre o Rio de Janeiro, todos os Serasa, eles também se aplicam aos 42 km de Floripa, né? Que rola também no domingo e tem maratona, meia maratona e prova de 7 km. A diferença fundamental é que são 12 mil inscritos lá em Floripa e também não tem o transporte da chegada para a largada porque ela larga e chega no mesmo lugar, né? Eu mandei um e-mail para a assessoria de imprensa da Maratona de Floripa e eles não responderam. A única coisa que veio hoje lá é que, olha, está confirmada a prova. Bom, olha, a situação das duas provas é preocupante e o Corrida Noir News vai ficar de plantão para deixar vocês informados ou para a gente conversar aí sobre essas coisas. Se você está preocupado com as provas, acha que falta alguma coisa da organização, por favor, deixa aí nos comentários, tá bom? Nesse final de semana eu fui para Bento Gonçalves participar da Wine Run Vale dos Medos, uma prova, cara, sensacional, muito dura, muito linda, deu como pós-prova maravilhoso, com polenta, pipoca, macarrão, espumante para caramba, cara, uma diversão imensa. Encontrei vários amigos, foi sensacional. Eu vou soltar o vídeo ainda essa semana, mas eu estou falando isso porque eu quase não voltei para casa, cara. Quando eu cheguei em Viracopis, nenhum Uber queria me trazer de volta, porque era longe, relativamente longe. A tarifa do Uber custa, sei lá, em torno de 68, 70 reais. Os caras falavam, olha, vamos fazer por fora, por 150 em dinheiro. Falei, cara, não, tá louco, não posso, tal. Só que depois, na minha última tentativa, o cara do Uber era de Jundiaí, ele me trouxe de volta, graças a Deus. Muito obrigado, Antônio, você é um anjo, cara. Rolou nesse domingo também a primeira meia de Santos, no litoral paulista, cara. E olha, parece que a prova é muito legal. Recebi algumas mensagens falando que a prova é muito boa, mas que podia ter isotônico, né? A prova só com água e banana. Podia ter um isotônicozinho, né? Uma meia maratona, mas prova super planinha, foi realizada com boa temperatura. Olha, a vencedora entre as mulheres foi Pascal e a Chip Coria, a mesma que ganhou a tribuna uma semana atrás, cara. Uma prova de 10, uma de meia maratona logo depois. Eu não entendi essa coisa, né? São dois organizadores diferentes. Vocês podiam ter feito uma coisa mais razoável, né? Um pouco mais separada, sei lá, né? A segunda colocada foi a Jaciane Barrosa de Jesus, a terceira, Rebeca Rodrigues da Costa, Valera Cristina Ramos na quarta colocação e Angelina das Graças Rafael. A Joceline venceu com folga mesmo. Ela fez 1 a 14 e 25. Chegou meus sete minutos na frente da segunda colocada. Já no masculino, a vitória do meu primo, né? Solonim Rocha da Silva fez 1 a 4 e 17. Segunda colocação, Frank Caldeira. Jurandir Couto na Júnior na terceira colocação. Sérgio Celestino da Silva, meu primo também. Não, meu primo não. Meu xará na quarta colocação. E a quinta colocação com o João Vitor Pinto Fernandes de Magalhães. Eu gostaria de ter tido mais informações sobre a prova, não consegui nem foto. A prova que foi feita pelo SBT local conseguiu bastante patrocínio, legal, muita coisa. Mas mesmo assim, teve 1.028 pessoas concluindo. Eu acho que você tem que separar mais da tribuna, porque você não consegue competir com a tribuna lá em Santos, cara. Tem muito mais gente correndo a tribuna do que uma prova que vai rolar uma semana depois, mesmo com grandes atrativos. Então é isso aí, esse é o meu comentário. O Corrida Noir News, que é a sua dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com alguma notícia de corrida, principalmente desse lance aí do Rio de Janeiro e Floripa da Maratona que rola esse final de semana. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o joinha. Se inscreva no canal, siga o Corrida Noir nas mídias sociais. Você também pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Passa você lá em padrim.com.br barra Corrida Noir que você vai ver lá como é que funciona. Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!